Música Tintobers News, Carinha de Anjo, terça-feira 0702, capítulo 57 Fabiana descobre que Nicole está próxima de Zeca no resumo de Carinha de Anjo de terça-feira, dia 7 de fevereiro Nicole conversa com Zeca sobre a possibilidade de encontrar um empresário para ele Gustavo diz a Vitor que Nicole está mudada, Dulce Maria tem medo que Gustavo volte a amorar Nicole Zeca começa a ter aulas de música com a irmã Fabiana Fabiana é informada de que Zeca está mais próximo de Nicole Fabiana vai conversar com Cecília sobre esta aproximação Zeca lava para Juju a entrevista que fez com o sertanejo Zé Felipe Este é o resumo de sua novela favorita Podem haver esses eventos hoje ou nos próximos capítulos de acordo com a emissora Obrigada por sua visita, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o vídeo em suas redes sociais Tenha uma ótima tarde e até amanhã E aí 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 E aí